Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, tô daqui de jeito, no pique do Goiás, tô indo dar um rolê aqui agora, tá ligando? Ixi, fodeu mano, como que eu passo? Fodeu pra sair. Vai dar um jeito. Ô helicóptero! Vou aí pra mim passar helicóptero! E só vamo, cuzão! Partiu o estouratímpano! Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa aquele like, monstro! Vamos fazer passar de 15 mil likes esse vídeo? Só vamo! Vamo, então vamo! Vamo, 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 v Olha aqui, a moto esquenta e ilusão do céu Está ligado? Está se calçando? Está ligado? 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 Resumo do vídeo Está ligado? Está ligado? Está ligado? Está ligado? Eu vou deixar o vídeo por aqui galera Muito obrigado a todo mundo que está aqui Estamos juntos até o final E é isso aí Fui!